João Gimenez, tem mais notícia aí, João? Tem sim, viu, Passaia? Veja bem o que aconteceu nas últimas horas. A facilidade que esses caras têm. O rapaz aí entra numa madeireira, furtou um celular e quatro latas de tinta. Olha só, olha a facilidade que esses caras têm. A tranquilidade, melhor dizendo, né? Facilidade é de entrar no estabelecimento e a tranquilidade de agir. Muito tranquilo, né? Como se estivesse trabalhando ali, como se fosse dono do lugar. É um ladrão, viu? Ele foi identificado em outros lugares também, outros estabelecimentos, né? Um pet shop, o ladrão levou ração, depois uma loja de conveniência, um posto onde ele roubou alguns produtos e na sequência ele foi detido. Esse foi preso pela polícia, viu? O celular ele tinha vendido por 200 reais para um rapaz, que pelo rastreador do aparelho acabou preso também pelo crime de receptação. O jovem de 27 anos, que pagou 20 reais pelas tintas, também foi preso, um outro rapaz já, também pelo crime de receptação. Olha só, ele na verdade furtava, revendia baratinho as coisas, aí os espertões de plantão compravam os produtos roubados, né? Se aproveitando e fomentando assim que esse rapaz continuasse a furtar estabelecimentos. Pois é, vale a dica aí, se você compra um aparelho celular baratinho, não importa se você não sabia que ele era roubado. Se for roubado e o dono do aparelho tiver a nota fiscal, você vai preso também, mesmo não sabendo que o aparelho era roubado. Muito cuidado de quem você compra um celular, muito cuidado com essas ofertas generosas que aparecem por aí na internet, viu?